Como é que faz? Pra esse beijo não voltar Se eu quiser mais Pão desse jeito tá em falta No mercado Se a saudade... Vamos gravar, vamos gravar Já tá gravando faz tempo Filho, tô inspirado agora galera Vamos ligar pra ela aí, chamando de falso Que viagem que é essa aí? Vamos ver esse trem aí mesmo Vou começar de boa, fica vendo Yasmin Oi Suave? Não tem Bom, vem com falsidade não filho Tô sabendo que você tá chamando de falso pros outros Que você tá arrumando Quem falou isso? Não, vem ao caso não falar pra você não Como não? Você tá falando o que eu falei e vem ao caso sim Véi, o que você tá falando de mim véi? Você nem me conhece mano Eu tô... Que? Eu não tô falando de você Você tem certeza? Absoluta Que marlo que você tá falando então? Hã? De que marlo você tá falando então se não é de mim? Não sei Eu não tô falando de marlo Véi, tem dó mano Você... Nossa véi Puta que parinho mano Na moral mesmo Ô, tô puto filho Ô, nem meu pai me chama de falso cara Mas eu não fiz nada Você não fez nada, certeza? Certeza Yasmin Véi, chega uma pessoa e me fala assim Ô, tá falando que você é falso, você é metido Como assim véi? Você nunca me viu chamar de metido mano? Mas eu não tô falando Marlon Você tem que acreditar em mim Acreditando sim véi Tem dó mano Nossa, puta que pariu véi Ô, você não falou? Então você não falou, você não falou então? Não Então a pessoa tá mentindo? Tá mentindo Tá mentindo? Tá Você não me acha mentido? Não Não? Acho, na verdade acho Brasil Ah, então eu já tô chegando então Você não tá falando de falso, tá não? Tô falando a verdade? É, falando a verdade Ô, mas então por que você me chamou de falso? Mas eu me chamei de falso, falei que tá mentido Pra quem? É? Que isso? Fala pra quem? O que você falou que não vem? É o caso de um papo que a gente tá lá e também é o caso também Nossa senhora véi Ô, mas na moral véi Precisa falar de mim pros outros não fi Você é mulher de falar de mim, você fala na minha cara véi Na minha costa não Não, o que foi o que? Ai, meu deus, mas eu não falei de você, falei que isso é mentido, isso não é falar mal Não fi, o negócio tem que falar na minha cara é Ai, ai Por causa de mentira você não vai mais conversar comigo A raiva, você acredita muito nos outros É? É Não fi, quer de não se trompar na rua e não conversar com esse trem então Tá bom Olha aqui tem que falar um negócio pra você rapidão Não Você vai ficar brava não? Não sei Não sabe? Não, não sei se vai ficar brava, sabe? Eu sou o Marlon Mito véi Tô trolando Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais Vão desse jeito tá em falta no mercado Se a saudade me encontrar como é que faz Se até o funk fica apaixonado Vão de um salve Vão de um salve Vão de um salve dela Vão de um beijo não faltar se eu quiser mais Vão desse jeito tá em falta no mercado Então galerinha viu aí Nossa senhora Pô tá segurando pra não rir mano Tadinha Eu achei que a fala engraçada demais Então galerinha Me inscreve no canal Deixa seu like Vamos 600 Vão pra nós Tô tentando não olhar pra ela Tá difícil não sei se aguenta essa pressão Tadinha 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 Tadinha